E falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Tatiana. Vai. Não, não. Nossos condomínciais, por favor. Para rapidinho. Se você está assistindo o canal do Kim, provavelmente também você vai gostar do meu trabalho. Se você ainda não me conhece, me siga nas redes sociais Amanda Vettorazo. Precisamos urgentemente ter também uma representante aqui na cidade de São Paulo. Então, no Congresso é o Kim Kataguiri, no Estado, o Guto Zacarias e nas redes de São Paulo, Amanda Vettorazo. Por isso, vote 4-4-3-3-3. O debate mais lamentável da história das eleições brasileiras. Gente, um candidato simplesmente deu-lhe uma cadeirada na cabeça do outro. Isso, assim, é um negócio bizarro porque a gente está falando da principal eleição municipal do Brasil. A gente está falando da maior cidade da América Latina. E se antes da cadeirada o debate já estava ruim pelo baixíssimo nível das propostas, da maneira com que os candidatos colocam as propostas, dos ataques baixos, depois da cadeirada simplesmente a gente está aí batendo o recorde do pior debate da história da democracia brasileira. Simplesmente o debate de um sujeito partiu para a porrada contra o outro. Eu não tenho a menor dúvida de que o Marçal estava querendo cavar essa falta, mesmo porque ele jogou baixíssimo, chamando o Datena de estuprador. Então, ele provocou, disse que o Datena não era homem de sair na porrada, o Datena foi lá e saiu na porrada, pegou a cadeira e saiu na porrada. Agora, nada justifica a agressão. Por mais baixo, por mais rasteiro que Marçal tenha levado o debate ao acusar injustamente, falsamente o Datena de ser Jack, a palavra que é utilizada para definir, para chamar a pessoa de estuprador, ainda assim não se responde isso na agressão, não se responde na porrada. Datena poderia muito bem ter direito de resposta, poderia muito bem colocar isso na televisão, expor essa mentira do Marçal na televisão, ganhar uma indenização na justiça e também obrigar Marçal, por decisão judicial, a pedir desculpas e a desmentir a mentira esdrúxula que ele utilizou só para ter um recorte na internet, o que também mostra a prática do vale-tudo do Marçal, de que vale você acusar um sujeito inocente. E assim, você pode ter todas as críticas em relação ao Datena, como eu tenho, do sujeito ter duas décadas, ter sido filiado ao PT, ter trocado de partido 15 vezes ali, de ter tentado primeiro ser vice do Boulos, depois ser vice da Tabata, depois ter traído ambos e ele próprio sair do candidato, no desespero ali do PSDB, de ter uma candidatura própria. Então, enfim, Datena é um sujeito, assim, patético, que está perdido nessas eleições, não sabe o que está fazendo nessas eleições, aliás, até acho que deve retirar sua candidatura depois desse episódio lamentável. Agora, aqui o Marçal estava cavando o corte, seja o corte de chamar o Datena de estuprador e de difundir essa notícia falsa, de conseguir likes e conseguir visualizações com essa notícia falsa, seja de provocar, além de chamar de estuprador, chamando ele para porrada, dizendo que ele não seria homem de ir para porrada, e aí conseguiu a cadeirada, conseguiu o corte do debate. Uma situação absolutamente lamentável que a nossa cidade está vivendo. Nunca houve debate de tão baixo nível, nunca vi candidatos tão despreparados e partindo para uma baixaria tão grande como essa. E um episódio lamentável. Quantas vezes, quantas vezes também a gente não viu casos de agressões por parte da esquerda, em que a imprensa passa pano, em que a imprensa tenta justificar, em que a imprensa tenta relativizar, e eu não tenho a menor dúvida de que exatamente a mesma coisa vai acontecer agora. Vamos tentar, se fosse qualquer pessoa de direita com a mesma atitude do Datena, ainda, e aqui eu quero deixar muito claro e ressaltado, que a acusação do Paulo Marçal, se acusar uma pessoa de ser estuprador, é uma coisa baixa, é uma coisa que, não tenho a menor dúvida, de que ferve o sangue, de que é uma acusação absolutamente... Uma das coisas mais escrotas que você pode fazer com a pessoa é, em rede nacional, na televisão, acusar falsamente de ser estuprador, que é um dos crimes mais graves. Na minha avaliação, estupro chega a ser, sim, tão ou mais grave do que homicídio, porque é submeter uma outra pessoa a uma tortura completamente nojenta e abjeta. Agora, mais uma vez, nada justifica partir para a pancadaria e, infelizmente, todo esse episódio vai fazer com que a política, o debate municipal se resuma à maldita da cadeirada. Vão ser aí milhões de visualizações, vão ser horas de comentários na televisão, tudo isso com a cidade ficando em segundo plano. Todo mundo vai debater única e exclusivamente a cadeirada e todo o resto do debate, não só todo o resto do debate, mas todo o resto das próprias candidaturas, dos seus planos de governo, das suas proposições, do preparo dos candidatos, do histórico dos candidatos, tudo isso fica em segundo plano, porque o debate foi jogado na lama. Episódio lamentável para a política brasileira. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.